Ô Pedro, seu caralho, quando cê chegar em casa, eu vou te bater, então eu vou dar tanto na sua cara que cê vai aprender Só não tenho tudo porque me falta você, bebê Tô na melhor fase, tô vivendo no auge Com o bolso pesado atrás do volante da nave Minha cama virou aeroporto, só pausar avião Altas noites virado, louco de cachaça, solto no mundão Mas chega um tempo que vai perder na graça, a corda de ressaca Senti que alguma coisa falta Que alguma coisa falta Eu amo a cachorrada, mas eu trocaria tudo por uma soldada Que briga por nada e mete o dedo na minha cara Eu amo a cachorrada, mas eu trocaria tudo por uma soldada Que briga por nada e mete o dedo na minha cara Pedro Alora, vivências mix Tô na melhor fase, tô vivendo no auge Com o bolso pesado atrás do volante da nave Minha cama virou aeroporto, só pausar avião Altas noites virado, louco de cachaça, solto no mundão Mas chega um tempo que vai perder na graça, a corda de ressaca Senti que alguma coisa falta Que alguma coisa falta Eu amo a cachorrada, mas eu trocaria tudo por uma soldada Que briga por nada e mete o dedo na minha cara Eu amo a cachorrada, mas eu trocaria tudo por uma soldada Que briga por nada e mete o dedo na minha cara Como eu falei Só não tenho tudo porque me falta você Fica comigo, soltada Ai, vida 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 O que é isso?